Olá, tudo bem? Eu sou o Junins, lá o coach da planificação e hoje vou mostrar para vocês uma dica super legal de que? De salada de frutas. Simples e fácil, moderno, um jeito diferente de fazer salada de frutas. Vim recebendo vários comentários, por que eu não explico, não faço um vídeo mostrando como fazer e vou fazer esse vídeo mostrando para vocês como fazer a salada de fruta. É simples, por que eu só falo, explico as minhas receitas? Explico por que. Todas as receitas que eu falo é simples de fazer. Se acompanhar o passo a passo, o jeito da receita, qualquer um pode fazer. É muito simples fazer diversas receitas. E hoje todo mundo tem fruta dentro de casa. Fruta estraga muito rápido, muito rápido mesmo. Por que? Porque o que fazer com essas frutas? O que nós devemos fazer com elas? Faz a salada de frutas, evita estragar. E o Conselho Nacional Brasileiro acabou chegando a uma conclusão, através de várias pesquisas, as frutas. Teve até na Harvard, nos Estados Unidos, uma pesquisa falando que um ser humano tem que comer pelo menos 400 gramas de fruta. Como é difícil comer fruta, faça a salada de frutas, armazena a geladeira e come o dia a dia. É simples, salada de fruta, nada diferente. Todo mundo faz igual, mas muitas pessoas não sabem. Por isso eu vou fazer esse vídeo para vocês. Primeiro, eu piquei as frutas picadinhas, quadriculadas, simples. Aqui está a manga, com um segredo especial que eu vou falar ao longo do vídeo. Banana e goiaba. Muitas pessoas acham que não pode misturar manga com goiaba. Não tem nada a ver. Isso é mito. Aqui eu tenho uvas. Aqui eu tenho mamão, um mamão simples, mamão avaí e maçã. Piquei duas, três maçãs, foi três maçãs. Um abacaxi pequeno, picado, um abacaxi avaí pequeno. Coloquei alguns morangos que estavam sobrando aqui para aproveitar. E é simples. O que eu vou fazer? Como fazer a salada de fruta? Todo mundo fala, como não vamos fazer? É simples. O passo a passo é muito simples. Picar as frutas primeiro, todas picadinhas, bonitinhas, quadriculadinhas. Separa elas, vem cá, com dois ingredientes simples, que é um creme de leite e um leite condensado. Aqui eu coloquei 300 gramas de manga, coloquei 100 gramas de banana, que a banana escurece muito rápido. Eu gosto de usar menos, para não dar aquela transparência de uma salada feia, para ficar uma salada legal, eu coloco menos manga. Coloquei 100 gramas de goiaba, coloquei 100 gramas de uvas da sua preferência. Coloquei um abacaxi pequeno, um abacaxi avaí pequeno. Coloquei 50 gramas de morango picado. Coloquei 150 gramas de mamão e 150 gramas de maçã picadinhas. É isso aí. O que eu vou fazer? Olha a simplicidade. E aqui está o segredo. Muitas pessoas queiram um segredo diferente da salada de fruta. Eu coloquei pedacinhos de doce de manga, para dar um sabor mais picante, que sabor gostoso no fundo. Quando as pessoas vão comer, vai sentir um paladar diferente. O que é? Doce de manga. Você pode colocar doce de goiaba, você pode colocar pêssego em caldas, pedacinhos de doce de pêssego em caldas. Fica maravilhoso. Sempre coloque algum tipo de doce em sua salada de fruta, para dar aquele tchan, aquele sabor diferente. Vamos lá. Vamos misturar. Como ninguém... Aqui, simples. Você vai pegar, despejar em uma tigela. Despejei a manga. Despejei o abagaxi. Despejei a goiaba. E a banana. Despejei a maçã e o mamão. Tudo, claro, bem lavado, bem esterilizado. Se possível, em uma corrente, em uma mudança. Despejei as uvas. E agora? Você escolha o leite condensado de sua preferência. Vou despejar o leite condensado. Muitas pessoas gostam de fazer com laranja. Banhar as frutas na laranja. É simples. Só você trocar o leite condensado pela laranja. Algumas pessoas gostam de adoçar com adoçante. Pode adoçar também. Algumas pessoas não gostam de colocar o creme de leite. Outras pessoas querem colocar o creme de leite sem lactose. Para dar um... Pessoas que precisam comer sem lactose. Mesma coisa do leite condensado. Compre um leite condensado sem lactose também. E é simples, gente. A salada de fruta é simples. Acabou de fazer. O que você vai fazer? Somente misturar. Misturou, você vai ter uma salada de fruta cremosa, gostosa, com um ingrediente especial, que é o doce de manga. Vai dar um sabor sensacional na sua salada de fruta. Você vai estar comendo diversos tipos de fruta. Você pode usar a fruta que você quiser. Após... Após misturar bem misturado. Simples. Mistura bem misturadinho para dar... O sabor. Você vai... Pode ver. Vai ficar cremoso. Uma salada de fruta cremosa. Bem misturadinha. Você colocar ele no congelador para dar só aquele começo de congelamento. Não deixe congelar. Porque não faz bem para a fruta. Só dá um começo de congelamento. Depois tira e põe no refrigerador. É isso aí. É simples. Eu sou o Juninho Eslau, coach da panificação. E hoje... Salada de fruta com um ingrediente especial. O doce de manga. É isso aí. Obrigado. Até mais. Tchau.